Olá, meus amigos! E pergunto a vocês, será que é desta vez que mararás-te completamente? O que é que tu fazes com um garrafão de água num chico vazio, por causa de uma extensão de tratamento de esgotos? Não, 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 não é isso que vocês estão a pensar, meus amigos, não é, é outra coisa muito especial, uma aguinha milagrosa, mas não é esta, esta não, é por aqui o caminho. Então vamos lá, seguir o caminho. Mais uma vez, como podem ver, a paisagem é espetacular, apesar do cheiro, vocês aí em casa não sentem o cheiro, mas nós aqui, se faz favor. Não é muito por causa do tratamento, eu não vou falar do tratamento de esgotos, não é? Isto não é o tema do vídeo. Não é o tema do vídeo que podem ver aí. Passamos aqui à volta. Existe outro caminho ali por a praia, mais fácil, não é? Mas nós gostamos deste pai tipo típico. É um cheiro um pouco de azio e abundo, de boa composição. Mas vamos continuar. . Existe isto, aqui é água a correr, embaixo, para sair uma ribeira. Isto já deve ser a água tratada, como podem ver, volta de novo para ir para o mar, para a paisagem, o caminho faz-se bem, a pé é bom para uma trekking. Ali à frente podemos encontrar a Estação Arqueológica da Foz dos Ouriços, é uma zona onde foram encontrados vários vestidos arqueológicos da cultura mirense, que fica situada nas proximidades da praia da Foz dos Ouriços, que queremos ver em breve, que é ali à frente, vamos ver, olha uma calhadazinha, e pergunto a vocês, o que é a cultura mirense, ou o povo mirense? Então esta refere-se ao agrupamento de habitantes pré-históricos que se desenvolveu nos concelhos de Odmira, Algezur e Vila do Bispo, em Portugal, entre os 5º e 8º milénios antes do nascimento de Cristo. Vamos continuar a andar, temos aqui, ouve-se os passarinhos a cantarem ao fundo, temos um garrafozinho de água para encher com água milagrosa, já vamos ver o que é que a água faz. A senhora já deve ter visto na capa o que é que a água faz, não é? mas pronto, mas vamos manter o suspense, para quem não sequer viu a capa do vídeo, podem ver, a paisagem é tranquila, estamos no final da manhã, estão para aí uns 26º para aí vir à volta disso, estão em início de setembro, já estão cá com poucas pessoas na zona, já voaram, também pessoas de Lisboa e outras, olha ali, é espetáculo, água passa-se, vem-se aqui, vem-se aqui, faze-me, vem-se a cantar... estroirado! ? 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 Há mais pessoas que passam pelo mesmo trilho que nós vamos e o caminho ali à frente como podem ver os passarinhos a escutem-nos o canavial está a festevo de uma forma engraçada é de uma forma engraçada estamos quase a chegar o curso é curto como estava a dizer já vimos o bar lá ao fundo o azulinho está um bocadinho de vento mas também não é muito é fisquinho com o calor que faz está-se bem como costumam dizer a praia está deserta podemos ver gaivotas lá ao fundo onde a ribeira se junta com o mar aqui aqui uma panorâmica paisagem lá na parte de cima podem ver duas caminhantes da rota em vicentina não é que passa por aqui aqui cá está a ouvir o cheirinho cheirinho do mar os pescadores também lá em cima das rochas e aí e aí o que é das ondas e aí 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 e já está a ouvir aqui a famosa fonte e podem ver também da rota vicentina e o que é bem agora vai encher o garrafão está o garrafão esta água desta fonte cura as pedras nos rins ou também conhecido de cálculo renal o rins funciona como dois grandes filtros do sangue como vocês sabem não é além da água para formar a urina eles retém diversos elementos como cálcio ácido úrico e oxalato quando essas moléculas aparecem em grande quantidade e há pouco líquido para desenvolvê-las se usem os cristais ou agregados que se evoluam e viram os cálculos o tamanho deles varia bastante e se chama-se as pedras nos rins é bonito é para eles a levantarem eu estava a dizer isto é a Foz dos Ouriços esta aqui vou passar aqui para dentro de água há uns anos atrás fui encontrado aqui numa exploração agrícola perto uma cobra julgo que era dois metros e meio para aí a data não me recordo já não sei se foi em mil e dois mil e dezesseis dezoito mas foi alguns por essa altura cobra com dois metros e meio mas como podem ver a prestação também por causa da prestação de tratamentos está ali a desaguar está tudo verdinho parece que já está o garrafão cheio está cheio ainda não prontos também estamos no verão né costa encher parece que já está o garrafão cheio está cheio ainda não prontos também estamos no verão né costa encher como podem ver está ali um caminho é aquele caminho ali vai dar até a estrada lá no almo grave não é que pronto podem vir de carro até lá e depois é fazer aqui este caminho é a Foz dos Ouriços está gente à água vai dar uma continue ali da do mar e 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 em breve faremos outros vídeos desta zona mas o tema deste é como sabem a fonte faz bem as pedras dos rios faz-te só o ver não é esta é uma fonte famosa e o garrafão já está cheio mais uma voltinha os oriços alguns aglomerados de pedras e a dita fonte então estamos aqui na praia do almograve e como estava a dizer praia da foz dos oriços 600 metros naquela direcção seguem por este caminho em vez de seguir para o outro que eu indiquei podem seguir por este é uma questão de escolha vão por um e vão para o outro e seguem para o outro e vêm para o outro e com a fonte que cura a pedra nos rios muito espesso aqui na foz dos oriços obrigado por assistirem e até breve obrigado a a a a a a a a a